Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. Já peço pra você que for novo ou novo por aqui, deixa o seu like. Isso mesmo, espero que me assista, deixa o like, tá bom? Que é muito importante pra mim saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo de vídeo aqui do canal. E já se inscreve, tá bom? Pra gente chegar a 2 mil inscritos até o final do ano. Por favor, gente, se inscreve. E hoje o vídeo é outro vídeo bem rapidinho, tá bom? De acabados de 1 ano e 11 meses da BB, tá bom? O mês que vem lá vai ser 2 anos e conto com vocês, tá bom? Pra assistir esse vídeo e o outro que eu já postei, tá bom? De 1 ano e 10, tá bom? Que tá super atrasado, mas por favor, gente, relevem. Tudo bom, minha senhora? Relevem. E deixa o like, tá bom? Então, vem comigo! Bom, gente, vamos começar, tá bom? Gravar o vídeo de acabados de 1 ano e 11 meses da Manu, tá bom? Espero que vocês gostem, então vai deixando muito like. Quem ainda não deixou, deixa o like, tá bom? E compartilha com o geral e já se inscreve aí embaixo, tá bom? Pra ficar ligadinho em todos os vídeos aqui do canal agora, tá bom? Bom, lembrando que eu vou tentar fazer um horário fixo, mas eu não sei ainda, né, qual. Eu tô aprendendo a postar tipo 6 horas ou mais tarde, assim, ou mais cedo. Vou fazer uma enquete aí na comunidade, então fiquem ligadinhos, tá bom? Que às vezes, na votação de vocês, vocês escolhem, tá bom? Bom, vamos lá. O acabado de 1 ano e 11 meses da Manu é bem mais rápido e mais simples. Então, por isso que eu decidi gravar rapidinho, porque não tem mais como... Não tem por que ficar, sabe, falando demais, sendo que é pouca coisa, porque agora tá gastando bem menos, né? Graças a Deus. Mas, mesmo assim, entendeu? Eu vou gravar pra vocês, o desfrago, tudo, entendeu? Tá tudo um processo ainda, tá bom? Tá um processo ainda. Mas, por enquanto, ela tá usando o fralo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com os lenços. Ela usou um da Baby Jim, que vem sem lenços, mais um da Baby Jim, sem lenço também. Ela usou dois. Sim, só dois, tá bom? Então, vou deixar aí na tela passando pra vocês, como sempre. Ela usou dois lencinhos da Baby Jim, tá bom? Bom, então, lencinhos tá certinho, tá bom? Dois lenços da Baby Jim, com 1 ano e 11 meses. As pomadas, continua a saga das pomadas da Baby Mad, né? Vocês sabem que eu sempre uso. Então, ela usou essas quatro pomadas aqui, tá bom? Pra Baby Mad, tá bom? Ela usou essas pomadas, tá? E vou ficar usando até ela parar de desfraudar, né? Ela desfraudar e ela, né? Não precisar usar mais. Mas ela usou essas quatro pomadinhas aqui, tá bom? E agora, minha senhora, minha senhora, são as fraldas. Essas fraldas, você já sabe qual são. São essas aqui, ó. Personalidade Baby. XXG, tá bom? 56 fraldas. Ela usou um pacotão. Ela usou dois pacotão. Ela usou três pacotão. Três pacotão da Personalidade Baby, tá bom? Eu vou somar e vou deixar aí pra vocês, tá bom? Como vocês sempre sabem, tá bom? Que eu somo. Vou deixar tudo explicado pra vocês. Coitado de lenhos, de pomada, de fralda, tá bom? E leite. Leite que eu tô fazendo. Às vezes eu dou lata, às vezes eu dou de caixinha. Porque ela já toma leite normal. Na verdade, ela tá na fase agora... Todas as crianças, né? Na fase que só come. Então, leite é em exceção, entendeu? Ela toma leite, sim. Entendeu? Mas é bem mais poucas vezes. Então, ela já, sim, toma leite de caixinha. E não tem frescura pra isso, entendeu? Sempre tem leite de caixinha pra ela. Leite pequena. E não tem frescura com isso, entendeu? E bom que ela toma. Qualquer marca, entendeu? Ela toma. Ela não... Entendeu? Ela não tem esse de marca, essas coisinhas. Então, eu dou leite de lata. Quando tem... Quando não tem, eu vou lá e dou leite de caixinha, tá bom? E agora ela tá mais na fase do suquinho natural. Eu não dou suco, sabe? Pra ela de... Suco de saquinho. Ou suco, sabe? Queijo de soja. Respeito quem dá essas coisas. Mas eu, eu e o Bruno, a gente prefere dar suco natural pra ela, entendeu? Que é mais saudável. Assim como o médico disse também que é bem mais saudável. Respeito. Lembrando todas as opiniões de mamães. Mas, assim, quanto mais natural possível, mais saudável o seu bebê fica, né? Não muito artificial. Porque ela já come, tipo, umas porcarias, assim, né? Quando tem. Aí fica socando mais essas coisas, assim, sabe? Que tudo é artificial. Então, eu acho que a gente não é muito bom. Bom, mas, né? Então, ela não tá nem na fase, assim, de comer muita porcaria. Nem muito saudável. Ela tá no meio a meio. E ela tá comendo. Graças a Deus, tudo certo com ela. E a gente levou ela na pediatra esses dias. Tá tudo certo, né? Só mesmo eu tinha uma dor de garganta. Mas o médico já passou o remédio, graças a Deus. Então, tá tudo certo. Pra ela não querer comer, entendeu? A gente ficou preocupado. Porque, graças a Deus, ela já tem todos os dentes, gente. Todos os dentinhos. E só falta, né? Você acha que lá do fundão, sabe? Mas ela já tem todos os dentes. Então, isso ficou mais aliviado, né? Porque ela já tem todos os dentes. E ela ama escovar dente, gente. Comenta aí se o seu neném gosta de escovar dente. Então, hashtag. Tá bom? Comenta aí. Escova os dentes, tá bom? Pra mim saber se vocês viram o vídeo até aqui, tá bom? Então, hashtag escovar dente, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desacabados. E até o próximo vídeo. Fique ligado, né? Ative o sininho nessa hora. E nunca se esqueça que Jesus é o caminho. O resto é desvio, tá bom? Tchau. Beijo, Bruno. Beijo, Manu.